A gente vê hoje em dia pessoas amputadas, sem condições financeiras, vivendo às vezes em solidão ou até morando nas ruas. Seria ingrato de nossa parte reclamarmos da vida? Cada pessoa tem a vida que lhe é própria. Nós não sabemos a história dos indivíduos, não sabemos toda a história das pessoas. Então, cada pessoa, por exemplo, se você tem uma pessoa que está na rua, numa condição de necessidade, hoje, pela legislação brasileira, a partir de 1983, com a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, todo mundo tem direito à assistência. Essas pessoas têm direito a um salário mínimo. E se elas não têm condição de serem acolhidas, existem albergues para que elas sejam protegidas da condição de vivência na rua. Mas algumas dessas pessoas não aceitam as regras dos albergues. Elas não aceitam as condições que essas instituições colocam para esses indivíduos. Eles preferem a liberdade das ruas do que o comando que as instituições têm para lhes oferecer. É uma situação amarga que tem a ver muito com os filhos que às vezes abandonam seus próprios pais e que se inscrevem no livro da vida para experiências dolorosas do amanhã, a fim de que aprendam como lidar com aqueles que lhes deram a vida, que lhes oportunizaram o corpo para que pudessem renascer. Então, para as pessoas que estão na condição de rua, a gente precisa entender que, no Brasil, particularmente, existe um aparelhamento do Estado para que isso funcione. Isso precisa acontecer. E o movimento espírita pode participar disso como? Dos conselhos comunitários de assistência social. Do conselho comunitário do idoso. Esses conselhos existem. O conselho municipal do idoso, o conselho municipal de assistência social, eles existem. E o movimento espírita precisa participar, pugnando para que a legislação seja cumprida. Isso não é política partidária. Isso é cidadania. Isso está estabelecido na sexta fase, que o espiritismo deveria passar, conforme Allan Kardec, na revista Espírita de 1863, em dezembro, numa mensagem chamada das lutas, em que ele fala de seis fases do espiritismo. E a última é essa, da regeneração social, na qual o espiritismo se compromete com o coletivo, além da ideia religiosa, mas lutando pelos direitos e pela condição de melhor qualidade de vida para todos. E aí, nós nos inserimos nesse contexto, oferecendo o que o espiritismo tem para oferecer, participando das reuniões do conselho do idoso, participando das reuniões do conselho de assistência social, participando das reuniões do conselho municipal das pessoas com deficiência, para ajudar com que a dignidade seja oferecida a todas as pessoas, porque assim está estabelecido na nossa legislação.